A ué nanã eu vou, vou nas ondas dançar com você A ué nanã eu vou, vou nas ondas dançar com você Sua cabeça não te ama porque Pés-la madiana e não vou porque A ué nanã eu vou, pés-la madiana e não vou porque A ué nanã eu vou, eu vou nas ondas dançar com você Amém, amém. Amém.